A construção de uma ponte que aproxima a localidade portuguesa de Montalvão, no concelho de Nisa e a espanhola de Cedilho, continua a ser uma velha aspiração dos dois povos que vivem perto, mas ao mesmo tempo longe. Separados pelos afluentes do rio Estejo e Sever, distão 16 quilómetros em linha reta, mas contornar o rio pela ligação mais próxima aumenta para 150 quilómetros. A obra já esteve projetada e seria assumida pelos responsáveis espanhóis, mas a última mudança de governo travou as aspirações dos habitantes da região. As populações destas duas vilas matam saudades apenas aos fins de semana, quando a Iberdrola, a empresa hidroelétrica espanhola, abra o trânsito à ligação particular pelo pardão da barragem que ele explora. Ao fim de semana tem, tem. Há sempre carros espanhóis em Portugal, em Montalvão. E eventualmente potenciar e permitir o desenvolvimento do comércio local. Dinamizaria uma zona, tanto da parte portuguesa como da parte espanhola, que estamos bastante atrasados. Eu não me canso de reivindicar, llevo 20 anos reivindicándolo e vou continuar. Fechados a cadeado, os portões de acesso à ponte privada abrem ao fim de semana e é frequente ver-se muitos espanhóis do lado português, mas também o oposto, seja para passear ou para fazer compras. Do lado espanhol não há posto de combustível e abastecer do lado português é a alternativa a percorrer mais de 50 quilómetros até à bomba mais próxima, em Valência de Alcântara. Com os cafés de Montalvão, nota-se que é um fim de semana, eles mais em Montalvão do que nós em Cedilho. Porquê? Porque a vida em Portugal é mais barata do que em Cedilho. É em Espanha. E o pessoal vem para cá e não fica lá em Cedilho. Nos fins de semana, com os cafés de Montalvão, normalmente dois ou três bares, nós temos seis. Ainda só lá fui duas vezes, e eu já tenho 84 ônus. Pois bem, que há muitos espanhóis a Montalvão. Bem, isso é quando é nos fins de semana, que é quando a fronteira está aberta, sábados e domingos, vem muito espanhol. Uma luta com mais de 20 anos que os responsáveis locais acreditam ser fator importante para o desenvolvimento da região, beneficiando todos, mas principalmente os vizinhos espanhóis, que teriam um acesso mais direto à zona centro e mesmo ao litoral, com tudo o que o nosso país tem para oferecer. Tchau. 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 Tchau.